Agora eu vou te contar uma história, a história de um amigo meu que perdeu a cabeça, literalmente, sabe por quê? Ele saiu pra comprar roupas masculinas, tá? Ao invés de ir até uma loja da Colombo, que são 15 lojas, errada, agora são 16, porque essa é a nova loja do Marketplace, novinha, inaugurando. Sabe o que meu amigo fez? Ele foi numa outra loja, tá? Então, não aproveitou da tradição de mais de 70 anos da Colombo, em fazer moda masculina a bons preços, e acabou perdendo a cabeça, olha, ficou louco, ficou descabeçado, tá? Mas isso não vai acontecer pra você, porque você tá aqui na nova loja do Marketplace da Colombo. Olha, promoção de loja nova, válida pra todas as lojas da Colombo, tá? São 16 agora, preste atenção aqui, por exemplo, vem aqui. Camisa, essa, você já conhece. A camisa famosíssima de puro linho, tá? Tem essas cores que eu mostro pra você aqui e tem mais ainda, tá? A variedade aqui é muito grande. Saindo em dois pagamentos de R$14,95. Duas de R$14,95 cada uma. Agora, pra você ficar mais bonito nesse final de ano que tá chegando, nesse, né? Natal, Ano Novo, ou simplesmente pra você, como diz um amigo meu, pagar uma de gatinho, ficar aquele gatinho. Aqui, olha, um pacotão. Vem aqui, vai. Pode ir com a churpa de lente, olha. Qualquer um desses ternos de puro linho, fio tinto ou gabardine, tá bom? Qualquer camisa social da loja, qualquer gravata de seda italiana, qualquer cinto de couro e qualquer sapato de couro. Sabe quanto tá saindo nesse pacote? Não? Cinco pagamentos de R$39,95. Já sei, gostou, né? Você vai se vestir dos pés à cabeça por R$39,95. Cinco pagamentos iguais. Agora aqui, camisa, olha, tricoline, fio tinto, manga curta ou manga longa, ou ainda, calça jeans ou calça em gabardine, por dois pagamentos de R$9,95, qualquer peça. Já sei, você tá ficando louco aí com a colombo, né? Você tá louco? Agora, pega a churpa de lente, pode sair passeando, porque, olha, moda verão, bermudas, calções, camisa, camiseta Apollo. Já chegou tudo aqui, tá? Sempre com a qualidade e a tradição que você conhece. Promoção até domingo, nos shoppings, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e no domingo, da meio-dia até às 8h da noite. Lojas de rua, de segunda a sexta, das 9h30 até às 19h30, no sábado, das 9h até às 3h da tarde. Na Praça do Patriarca, Centro, e na Rua Nova Barão, também no Centro. E nos shoppings, presta atenção, Ibirapuera, Centernote, Eldorado, West Plaza, Butantan, Penha, Poli Guarulhos, Paulista, SP Market, Centro Empresarial, a nova aqui no Marketplace e no Plaza Sul. Telefone para informações ou para uma loja perto de você, 530-8892. Colombo, imperdível.